Se você está sofrendo porque alguém falou algo que você não gosta Isso aqui é bom até pra você cair a sua ficha aí Se você está sofrendo porque alguém falou algo, porque alguém te machucou Porque alguém disse algo que você não diluiu aquilo, você não processou, você não aceitou Cuidado, porque se a pessoa conseguiu te atingir é porque você tem algum sentimento por ela Apesar do seu discurso ser o contrário Você fala assim, eu detesto aquela pessoa Ué, se você detesta ela, por que ela mexe com você? Se você realmente tem tanta raiva dela assim como você disse Ou se você é indiferente à presença dela, por que ela te desestabiliza tanto? Quando você realmente não liga pra uma pessoa, essa pessoa não consegue te atingir Quando você sai na rua, exemplo, uma pessoa que você nunca viu Se essa pessoa te xingar, você vai ficar magoada com essa pessoa? Você vai ficar ferida com ela? Claro que não, você nunca viu Você vai olhar pra ela e falar assim, essa pessoa é doida Você vai seguir sua vida Então, se alguém mexeu com você, se tem algum sentimento aí dentro com relação a essa pessoa É porque você gosta dela Apesar do seu discurso ser contrário Então, às vezes é melhor você admitir o sentimento que você tem pela pessoa Ir até ela, se reconciliar, se for o caso, pedir perdão e ter uma vida mais tranquila Do que passar uma vida contando uma história que não é verdade Muito verdade Bem-vindos ao MentorCast, aqui você aprende tudo sobre gestão das suas emoções Autoconhecimento e gestão de pessoas Eu sou o Cleiton Pinheiro e estou aqui com a equipe da LF Gestão Do meu lado esquerdo, o senhor Matheus E aí, gente, tudo bem? Do meu lado direito, dona Ingrid Oi, gente, é um prazer estar aqui com vocês Olha só, e lá no banquinho, a LF Oi, gente Quase Só pra dar um susto, só pra ver se ela estava atenta Mas olha só Tema de hoje que eu quero falar com você Antes, deixa eu te falar algo Neste mês, estamos com uma série especial sobre o básico O poder que existe no básico Por quê? Gente, sempre buscamos coisas extraordinárias Mas esquecemos de fazer o básico E não tem como você chegar no extraordinário se você não faz o básico Hoje, inclusive, eu estava falando com a equipe sobre isso Sabe por que a maioria das pessoas foca no extraordinário? Porque é muito mais fácil você focar naquilo que é extraordinário É prazeroso você focar naquilo que é extraordinário É muito gostoso você falar do que é extraordinário E por que você não foca no que é básico? Porque é muito difícil admitir que você ainda não faz o básico É muito difícil admitir que você cometeu um erro básico É muito difícil admitir que, olha, algo tão simples ainda não é feito Por isso que muitas pessoas focam naquilo que é extraordinário Mas não tem como você alcançar o extraordinário se o básico não for feito Não tem como você chegar a lugares altos, em outros patamares Se você não está fazendo coisas básicas na sua vida Por isso, se você quer se tornar alguém extraordinário Chegar a um ambiente extraordinário Ou em um nível extraordinário Comece hoje a fazer aquilo que é básico Pode ser que esse seja o maior erro que você está cometendo neste momento na sua vida Cleiton, por que é tão difícil fazer o básico? Porque a gente não valoriza o que é básico O que é simples seria? É, porque a gente não valoriza Porque geralmente quando você faz o básico as pessoas não reconhecem Você já ganhou parabéns porque você fez algo básico? É tipo escovar os dentes, né? É, alguém te deu parabéns? Não É mais ou menos isso Porque é algo normal É, é tipo assim, mas isso é básico, escovar os dentes Depois da refeição Ah, te parabenizaram? Não Ah, então eu não valorizo Pela nossa necessidade emocional Nos movemos Pela necessidade de aceitação De sentir importante Então aquilo que é básico Que as pessoas não reconhecem Eu acabo não valorizando Mas o pior é que eu também não faço E isso me prejudica com relação ao extraordinário Mas olha só Tema de hoje O tema de hoje ainda não é esse A série durante esse mês é sobre o básico Tema de hoje Pare de se culpar Hoje eu quero falar com você sobre Esse sentimento de culpa Que você carrega Ou situações onde você se sente culpado Então Pare de se culpar Esse é o tema que eu quero compartilhar com vocês hoje Pode falar, Ingrid Nada Eu já estou aqui Tenho várias perguntas Pode começar então Faça a primeira Tá Cleiton, como que a gente Mesmo a gente errando Como a gente não se culpa Por ter feito algo Sabendo que você errou Mas Mesmo você tendo corrigido E a pessoa tipo Insiste em te culpar E como que você não sente esse remorso Essa situação de Cara, eu sei, eu fiz errado Tipo Só olhar pra você Ao ponto de você falar Até parecer que você só fez o errado Quem não erra? Deus Deus Eu acho É Você está no nível de Deus? Não Não Do nosso nível Quem não erra? Ninguém Ninguém, todo mundo Todos Ué É, todos Você entendeu? Então se todos erram Eu sou apenas Mais um É o que É mais o mesmo Mas Deus não erra Ok Mas se você está no nível de Deus? Não Então, peraí Você está como ser humano No nível da humanidade E no nível da humanidade Todos erram A partir do momento que todos erram Eu também vou errar Eu vou fazer coisas Pra evitar que o erro aconteça Mas tem como não errar? Não tem A partir do momento que não tem como Aquilo acontecer O que eu posso fazer é Diminuir A quantidade de erros Como? Aprendendo com as pessoas Principalmente aprendendo com os próprios erros Aí tudo bem Mas se culpar porque eu errei Peraí Não se trata de você se culpar ou não pelo erro E sim de você O que você faz quando você descobre o erro Errei Vou corrigir Errei Me arrependi Errei Vou pedir perdão Vou pedir desculpa Mas eu não preciso me culpar A não ser que você Não Eu errei consciente Eu sabia que era errado Eu fui lá e fiz Então exemplo Você sai de casa pra cometer erros? Não Você sai de casa falando pra sua mãe assim Gente, mãe, hoje eu vou errar bastante Não Quando você chega à noite Você comemora Mãe, você não tem noção Errei pra caramba lá na LF Ninguém faz isso Os erros que nós cometemos São inconscientes Você cria um cenário Você cria uma história Pra poder contar aquilo Mas você não faz aquilo de propósito Cleito, tem gente que faz de propósito Não Ela pode ser movida A cometer um erro Pela raiva que ela está Ou por um sentimento ruim Mas não quer dizer Que ela fez aquilo realmente Porque ela queria Ela não fez também na inocência Ela sabia o risco Do que ela estava fazendo Mas repare que ela conta Uma história pra ela Pra poder fazer aquilo Então Se culpar Não vai resolver É como se fosse uma Espécie de auto-sabotagem Sim Essa culpa que nós carregamos Nada mais é do que Um processo de auto-sabotagem Qual o problema da culpa? Quando você se sente culpado Você não se sente feliz Não tem como você se sentir culpado E ser feliz ao mesmo tempo É difícil Quando você se sente culpado Você sente um peso Quando você se sente culpado Você não tem alegria Uma série de coisas negativas Vem junto com esse sentimento de culpa Por isso que se torna uma auto-sabotagem Cleito, mas em questão assim Pegando uma vertente de uma mulher Então que ela tem os seus filhos Casada Como que ela não se culpa Pelo erro do filho dela Um exemplo O filho dela faz alguma coisa E ela fica assim Cara, a culpa é minha Talvez eu não ensinei direito Eu não eduquei direito Se culpar vai resolver? Não Se arrepender é uma coisa Se culpar é outra Uma coisa é eu cometi um erro Eu me arrependi Aí eu dou arrependimento Exemplo Quando você comete um pecado Você se arrepende Deus te perdoa Não quer dizer que você não vai passar Pelas consequências Do pecado que você cometeu Um exemplo Mas se culpar não resolve Se culpar não muda nada Pelo contrário Só prejudica Uma pessoa que ela se culpa Ela vai carregar ali um peso Ela vai carregar algo de ruim Dentro dela Independente da culpa Que ela carrega Não vai mudar o cenário Então esse é o ponto Eu me arrepender De um erro que eu cometi É uma coisa Agora eu ficar me culpando É outra completamente diferente Se culpar não vai te levar A lugar nenhum Pelo contrário Aliás Vai te levar sim Vai te levar pra coisas ruins Vai te prejudicar No seu crescimento No seu avanço Vai te trazer mais traumas Mais crenças Entendeu Então se culpar só representa Algo de ruim Cleiton Como que uma pessoa Sai do estágio da culpa Tipo dela solta Se cobrar Que nesse caso A gente está falando Da culpa no sentido Do remorso Como que ela sai Desse estágio Do remorso Pra um arrependimento Quando ela tem consciência Quando ela tem clareza Então o arrependimento Quando que ele vem Quando você tem clareza Do que você fez Então repare Não é É só você saber Que você errou É o nível do entendimento Eu entendi que isso daqui Eu não deveria ter feito Eu me arrependo Se eu tiver Vou pedir desculpa Vou pedir perdão Mas até o nível do entendimento Chegar Não tem como Porque conhecimento E entendimento São duas coisas diferentes Então conhecimento é Você sabe o que é aquilo Entendimento é Você sabe como fazer aquilo Entendeu Então quando o entendimento Chega Que é o conhecimento Aprofundado Aí sim Você consegue se arrepender Você pede perdão Então você pede desculpa Mas enquanto está só no nível Do conhecimento Muita gente não faz Entendeu Então exemplo Conhecimento Não posso gritar com pessoas Porque se eu gritar Eu posso machucar alguém Isso é conhecimento Você já sabe Entendimento Quando alguém grita com você E você descobre O quanto aquilo é ruim Então o quanto aquilo doeu Nesse momento Você teve o entendimento Do efeito de um grito O entendimento De você Falar algo Num tom mais elevado Como aplicar aquilo Você sentiu aquilo Você entendeu realmente O quanto aquilo é ruim Antes você só sabia Que não podia Mas você não tinha noção Repare Você só sabe O quanto falar alto Gritar com as pessoas É ruim No dia que alguém grita com você E aí você tem a real noção Do quanto aquilo é negativo Entendeu Sim E aí você pode se arrepender De um dia ter gritado com alguém Enquanto alguém Se ninguém nunca grita com você Um exemplo E as pessoas falam assim Fala baixo Não grita comigo Você Ah Não estou falando alto Não estou gritando Você não tem noção Do quanto você está ferindo a pessoa Até o dia que alguém faz com você Muito bom isso Clayton Eu tenho uma dúvida agora Que você falou Do arrependimento E do Da culpa Do remorso Só que eu acho que Algumas pessoas de casa Têm essa dúvida E eu também fico Meio confuso nesse sentido Qual que é a diferença Do remorso em si Tipo O que a gente pode definir O que é remorso E o que a gente pode definir Arrependimento O remorso É aquela coisa Que você fica só com você É como se você Prendesse aquilo Isso aqui é o remorso Estou aqui O arrependimento É o momento que Me arrependi Estou aberto Entendi O remorso Eu me fecho Aqui com as minhas feridas Com a minha dor Aquilo fica internamente Me fazendo mal O arrependimento É como se eu abrisse Me sentisse vulnerável E falasse assim Olha eu errei Entendeu Me perdoem Me arrependi Não deveria Repare Uma pessoa com remorso Ela sofre É algo interno Já o arrependimento Não É aquela coisa externa Até pra falar Você tem mais facilidade Uma pessoa que tem remorso Ela tem dificuldade em falar Quando você se arrepende Você não tem Muitas vezes Problema de falar isso Com as pessoas Mas enquanto você está No remorso Você não gosta nem de comentar Entendeu Olha só que interessante Tipos de culpa Que as pessoas carregam Eu anotei aqui algumas Uma delas é a culpa Do abandono Como assim Cleito A pessoa foi abandonada E ela se sente culpada Então exemplo Até mesmo na infância Ah meu pai Ou minha mãe me abandonou Ela tem um sentimento de culpa Como se É porque eu nasci Se eu não tivesse nascido Ele não tinha me abandonado Tem gente que tem esse sentimento Num relacionamento Você foi abandonada Seu marido Sua esposa O namorado A namorada Te abandonaram A pessoa se sente culpada Não mas eu não era Uma boa pessoa Não mas eu Que atrapalhava A vida dele Então ela carrega Esse sentimento de culpa Como se ela fosse Responsável por aquilo E claro que As vezes você pode ser Responsável Num término De um relacionamento Vamos dizer assim Porque você não tinha Maturidade Inteligência emocional Mas você não pode Se culpar nesse nível Que nem eu mesmo falei Você não tinha Um entendimento Você não tinha Essa maturidade Então você não pode Trazer isso Realmente como uma culpa Entendeu Então tem pessoas Que diante de um abandono Ela foi abandonada Mas ela se sente culpada Parece absurdo Mas tem muita gente Carrega essa culpa É uma crise na identidade Perdão Imagina Você vai falar? Não Eu só ia perguntar Se é uma crise interna É uma crise de identidade Porque realmente Quando você não sabe Quem você é Você se comporta Dessa maneira Essa questão da culpa Vem muito disso De você muitas vezes Não ter clareza De quem você é E de como as coisas Na vida funcionam Entendeu? Mas numa situação dessa Onde você foi abandonado E você se sente culpado É um nível Muito profundo De falta de identidade Ô Cleito Nessa situação Quando a pessoa Passa as vezes A vida inteira Achando que o pai abandonou A mãe abandonou Como que você pode Trazer isso Na prática Pra gente se libertar disso Porque eu lembro Que eu só me libertei Quando o meu pai E minha mãe Sentaram comigo E falaram que a culpa Não era minha Pelo relacionamento De eles terem Se separado Mas você carregava uma culpa Eu carreguei minha culpa Por 15 Essa culpa por 15 anos Sim Você entendeu Então assim No seu caso Quebra quando seu pai Sua mãe sentam Pra conversar com você Só que assim Vamos supor que eles Não tivessem feito isso Hoje provavelmente Você teria quebrado isso Como? Porque você teria Cada vez mais clareza Sobre a sua identidade Sobre quem você é Você quando começasse A se relacionar com uma pessoa Você ia perceber Que peraí O relacionamento Do meu pai E da minha mãe Não tinha a ver comigo As brigas As crises que eles tinham Eu não era responsável E aí você começa A ter esse olhar E vai se libertando O problema é que O sentimento da culpa Ele meio que cega você Então você não consegue Enxergar isso Porque o sentimento De culpa É você querendo ou não Sem você perceber Você acostuma Com o sofrimento Então Qual é o problema Do sentimento da culpa? Ele rouba A sua alegria Pessoas que se sentem Culpadas Quando ela está Em um momento alegre Um momento feliz Repare Internamente Ela está assim Mas por que eu estou rindo? Por que eu estou feliz? Eu não mereço Essa alegria Pode ver que você Provavelmente tinha Essa questão Em momentos de felicidade Você não Mas eu sou responsável Pela separação Dos meus pais Eu não mereço Ser feliz E quando você Realmente acredita Que você não merece Ser feliz Pela culpa Que você carrega Você começa A se auto sabotar Você começa A prejudicar O relacionamento Você começa A se distanciar Das pessoas Você começa A criar barreira Com as pessoas Você começa A ferir as pessoas Tudo para justificar Uma verdade Que você carrega Qual é? Eu não mereço Ser feliz Pelo sentimento De culpa Que eu carrego E olha Uma fase difícil Não é Uma vida difícil Então Pare de carregar Essa culpa Porque Muita gente Passa por isso O sentimento De culpa Que você carrega Hoje Ele te impede De ser feliz Existem momentos De alegria Momentos de felicidade Na sua vida Que quando você Está naquele momento De euforia Você se recorda Da culpa Que você carrega E nesse mesmo momento Você fica triste E vem aquele pensamento Eu não mereço Ser feliz Por um sentimento De culpa Que você carrega Que a culpa Nem foi sua Isso que é pior E você trouxe Isso como um padrão Então se liberte Disso Deixa eu te falar A culpa não foi sua Você não é responsável Por aquilo Você não nasceu Para sofrer Você nasceu sim Para aprender Para crescer Para prosperar Para receber as bênçãos Que Deus tem Para a sua vida Mas esse sentimento De culpa Te impede De viver uma vida Tranquila Te impede De ter momentos De felicidade Te impede De viver O que realmente Deus tem para você Se liberte disso Muito bom Cleiton Mas e quando É um padrão As pessoas Deixarem Essa pessoa Um exemplo Seja de um casamento Que nunca dá certo Mas a pessoa Já cresceu Também com uma família Que ela se sentiu Abandonada Desde pequenininha Como que ela consegue Lidar com essa culpa A culpa Só vai embora Quando ela tiver Mais clareza De quem ela é E ela Principalmente Não é só ter a clareza Ela precisa se aceitar Qual o problema Da maioria das pessoas Cara Elas acham Que elas nasceram Para sofrer Elas acham Que a vida delas É aquilo ali Não Cleiton Mas eu nasci Eu faço parte Dessa classe Da sociedade Que sofre E aí ela não sonha E aí ela não Coloca grandes objetivos Ela não pensa em romper Então para esse sentimento Ir embora Ela precisa aceitar Que olha Sim Eu preciso me aceitar Eu tenho qualidades Eu tenho habilidades Tenho coisas Que eu preciso melhorar Mas tem coisas Que eu faço Da maneira certa Então se você Não se aceita Não adianta As pessoas Que não se aceitam Elas sempre Trazem as coisas Negativas Para elas Elas sempre Estão se culpando Elas sempre Estão se vitimizando Elas sempre acham Que elas não são capazes Elas sempre acham Que elas nasceram Para sofrer Simplesmente Por quê? Porque ela não se aceita Então se aceitar Aqui é o primeiro passo Para você ter clareza Da sua identidade Muito forte isso Clayton Inclusive se você Falou disso Eu lembrei que Pô tem até grupo Um grupo de pessoas Assim que você vê É Tanto nos gostos Musicais Tipo Várias coisas Que essas pessoas Tipo Elas alimentam Essa culpa Sabe? Como assim? É tipo assim Eu vou usar um exemplo De um gênero musical Que tem bastante disso Que é o sertanejo Por exemplo Tem essa questão Da sofrência Ah sim Sabe? E as pessoas alimentam isso É exatamente Isso daí Você ouve Bastante? Não Não ouço Mas como é que você sabe Então Mas eu lembrei Assim Não entendi Como que você sabe Algo que você não ouve? Eu não ouço As pessoas te contam Não Eu ouço o sertanejo Porque eu gosto de sofrer isso Não Lembrei Eu tinha um tio da perua Que escutava O tio da perua Ele escutava E colocava a gente Para escutar também Entendi Mas olha Era isso Então assim Realmente Não é só músicas Existem músicas Que você ouve Que reforçam Um sentimento Que você precisa se libertar Existem ambientes Que reforçam pessoas Então nesse caso Não é nem só músicas Existem coisas Que vão fortalecer Aquilo que você precisa Se libertar Então exemplo Pessoas carregam Um sentimento de culpa A última coisa Que ela precisa É de pessoas Que acusem ela Mas ela Frequenta ambientes Onde as pessoas Estão sempre a acusando Então quando você Entende isso Opa Precisa evitar E aí começa O processo de libertação Então olha só Primeiro culpa Do abandono Outra coisa Outro sentimento De culpa Que as pessoas Carregam Sentimento De fracasso Exemplo Alguém fracassou Culpa Do fracasso De alguém E ela se sente Responsável Por aquele fracasso É muito comum Às vezes um filho Pode carregar Esse sentimento De fracasso Dos pais Ou vice-versa Os pais Carregarem O sentimento De fracasso Dos filhos E tudo que envolve Outra pessoa Não está na sua mão Ah mas a mãe Não criou o filho E o filho Fracassou Então a culpa É dos pais De acordo com o nível De entendimento Da mãe Ela deu o melhor Dela Ela criou E ela fez o melhor O filho também Tem a responsabilidade Ali E é muito comum Pessoas pegarem Essa culpa Pelo sentimento De fracasso De outras pessoas E trazendo Para a vida Delas É como se Nada ao meu redor Desse certo As pessoas Que se conectam Comigo De repente A vida dela Desanda Entendeu Como se ela achasse Que ela é responsável Pelo fracasso Das pessoas É comum Ela pode fazer isso Sem querer Também Diretamente Mas quem faz isso Não faz por querer É sem querer É inconsciente Ninguém acorda e fala assim Hoje eu vou trazer Para a minha vida Um sentimento de culpa Vou me sentir culpado Por tal coisa Não Isso entra na sua vida Em uma situação E um impacto emocional Em algo que aconteceu É um trauma Então isso é inconsciente Entendeu Não é de maneira consciente Que a pessoa faz isso Então é Essa questão de você Carregar a culpa Pelo fracasso De outras pessoas Mas Isso aqui é importante Quando que entra Esse sentimento Esse sentimento Ele não entra do nada Você não acorda um dia E fala assim Hoje eu vou trazer O sentimento de culpa Para mim Verdade Quando que o sentimento Entra? Alguém te acusa No dia que alguém Chega e fala assim Você é o culpado Por isso É Forte E como que Essa acusação Ela entra Às vezes ela pode entrar Onde a pessoa Chegou para você E falou assim Você é o culpado por isso Ou ela pode entrar Por uma discussão Onde você acha Que a discussão Começou por você E de repente Aconteceu algo mais forte E ali você trouxe Então nesse sentido Quando tem um impacto emocional Você pode trazer De maneira indireta Mas tem a maioria Desse sentimento de culpa É porque um dia Alguém falou assim Exemplo Desde que você nasceu As coisas desandaram Aqui em casa Então antes de você nascer A gente tinha aqui Uma vida tranquila Depois que você nasceu Pronto Tudo que dá errado em casa Você vai achar que é você Porque quer dizer Que antes de você nascer A vida era tranquila Depois que eu nasci Então o negócio desandou Então a culpa do mundo Ser do jeito que ele é É minha Porque antes de eu Aparecer no mundo Estava tranquilo Depois que eu apareci Desandou Então numa discussão Numa briga É muito comum Desde que você apareceu A minha vida desandou Pronto Agora eu tenho Sentimento de culpa Pelo fracasso daquela pessoa Porque ela falou O problema é o seguinte Não se trata do que ela falou Mas se trata Porque eu recebi Então as pessoas Elas podem até Querer jogar algo pra você Mas é você que decide Se você quer receber aquilo ou não Eu lembrei de uma situação Que aconteceu isso comigo Foi uma pessoa externa E aí tipo assim No primeiro momento Foi muito impactante Mas depois eu Acho que eu conversei Com a minha tia E ela falou Tipo assim Ela me trouxe essa clareza Que não era a minha culpa É mais ou menos assim Uma pessoa te feriu Uma pessoa falou algo pra você Uma pessoa pegou pesado Uma pessoa falou algo Que você não gostou Te fez muito mal Vale aqui uma pergunta Quem é essa pessoa Na fila do pão? Já ouviu esse termo? Quem é essa pessoa Na fila do pão? É mais ou menos assim Cleiton Essa pessoa na fila do pão Não é ninguém Pera aí Se ela não é ninguém Por que você está permitindo Que ela te machuque? Se ela não é ninguém Por que você está permitindo Que ela faça isso com você? Por que você já não está Estabelecendo limites Se posicionando? Não Cleiton Essa pessoa Ela representa algo Ah então tudo bem É por isso então Que ela está te machucando Porque você gosta Porque você ama Mas olha só Independente de quem seja É você quem define Quem vai te machucar É você que define Quem vai te ferir É você quem define Quem realmente Vai avançar esse ponto A ponto de deixar você Mal emocionalmente Então as pessoas Só vão até onde você permite Olha só Pare de permitir Que pessoas te machuquem Que pessoas te deixem mal Emocionalmente Que pessoas Criem crenças em você É você quem define É você quem define Quem vai te ferir Ou quem vai te machucar Cleiton Isso até mesmo Para uma pessoa Que realmente Tipo É próxima De você Bem próxima Mas Os Distantes Vamos falar assim Eles não te ferem São só os próximos Os de fora Não te machucam São só os de dentro Os íntimos Te machucam Os de fora não Por que? Porque existe um relacionamento Porque existe um sentimento Porque você gosta da pessoa Exemplo Uma pessoa que você não gosta Ela não vai te atingir Quem atinge você É a pessoa que você gosta O problema é que uma pessoa Quando ela te fere Você não admite Que você gosta dela E que você está sofrendo Se você está sofrendo Porque alguém falou algo Que você não gosta Vou até Isso aqui é bom até para você Cair a sua ficha aí Se você está sofrendo Porque alguém falou algo Porque alguém te machucou Porque alguém disse Algo que você não 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 Diluiu aquilo Você não processou Você não aceitou Cuidado Porque Se a pessoa conseguiu te atingir É porque você tem algum sentimento por ela Apesar do seu discurso Ser o contrário Você fala assim Ah eu detesto aquela pessoa Ué Se você detesta ela Porque ela mexe com você Se você realmente tem tanta raiva dela Assim como você disse Ou se você é indiferente A presença dela Porque ela te desestabiliza tanto Quando você realmente Não liga para uma pessoa Essa pessoa não consegue te atingir Quando você sai na rua Exemplo Uma pessoa que você nunca viu Se essa pessoa te xingar Você vai ficar magoada com essa pessoa Você vai ficar ferida com ela Claro que não Você nunca viu Você vai olhar para ela e falar assim Essa pessoa é doida Você vai seguir sua vida Então Se alguém Mexeu com você Se tem algum sentimento aí dentro Com relação a essa pessoa É porque você gosta dela Apesar do seu discurso ser contrário Então às vezes é melhor Você admitir o sentimento Que você tem pela pessoa Ir até ela Se reconciliar Se for o caso Pedir perdão E ter uma vida mais tranquila Do que passar uma vida Contando uma história Que não é verdade Muito forte Muito verdade É Diga Deus te achou aí? Sim Quando você vê a Indy Sem graça É porque Deus achou ela Está acontecendo alguma coisa Ela entra lá Quando ela dá aquela risadinha assim Ela é Não, Deus me achou aqui Mas ela não pode falar Entendeu? Tem que manter a pose É Olha só Outro tipo de culpa Que algumas pessoas carregam A culpa da perda Nossa Como assim, Cleito? A perda de um ente querido A perda de alguém que ela gosta Perda de pessoas Perda De amizades Perda De algo material Então A culpa da perda É muito difícil lidar com a perda Desde a perda De um ente querido Alguém que você ama Até mesmo algo material Aquilo que você gostava Olha o impacto Vou te dar um exemplo simples Uma pessoa que tinha uma empresa E perdeu a empresa Quebrou É Repara que ela fica anos Com aquele gatilho Com medo daquilo acontecer Aquilo traz um trauma Muito grande pra ela Só que olha só O quanto você cresceu E aprendeu com a perda Desta empresa Com a quebra desta empresa Hoje você é outra pessoa Então Esse sentimento de culpa Como se olha Eu não soube administrar Mas você não soube Porque você não tinha maturidade Você não tinha conhecimento Tá tudo bem Não As pessoas carregam isso pra vida Já são bem sucedidas Mas não conseguem se libertar Porque na realidade Ela não sabe como lidar Com a perda Desde perda de pessoas Até coisas materiais É engraçado que tipo assim As pessoas grandes Homens e mulheres bem sucedidas A maioria deles já quebraram né Exatamente Agora imagine se ele não conseguisse Lidar com a perda Ele não ia construir nada de novo Como? Entendeu? Então existem coisas na vida Que são inevitáveis Se você carregar a culpa Você vai atrasar o seu crescimento Você vai atrasar o seu avanço Muito forte Então Mas Cleiton Eu carrego uma culpa de algo Que eu realmente errei Que eu realmente eu fiz Tudo bem Você não errou? Reconheceu? Você arrependeu? Acabou Não tem que carregar essa culpa Então isso aqui é importante entender Cleiton Algo que eu queria compartilhar Acho que até algumas mães Podem se identificar É que ontem Uma amiga minha Ela acabou perdendo o seu bebê Bebê que eu digo assim Três aninhos E ela acabou compartilhando um texto Que me tocou bastante E diz muito sobre isso De Eu tentei Filho O que vai acontecer Sem você aqui Então Aquele sentimento De culpa Já veio assim Nitidamente Qual conselho você daria Para essa mãe Lidar com uma culpa Que a gente sabe Que não é dela Não tem a ver com ela Mas é difícil Ela entender isso Eu acho que Numa situação como essa Aí é só Espírito Santo Porque para poder libertar Dessa dor Que ela está sentindo Imagina A perda de uma criança De três anos Perder um filho Já é algo assim Deve ser muito difícil Ainda mais uma criança Nessa idade Então assim Se você falar assim Qual o conselho Que você daria para ela hoje Cleiton É orar Para que o Espírito Santo Possa consolar o coração dela E realmente Limpar E deixar ela livre De qualquer sentimento Então é uma experiência Ali com Deus Assim como tem Mães que já passaram por isso E hoje conseguem Ajudar outras pessoas Você vai ver que Cara É o agir de Deus ali Para realmente trazer Essa força Num momento tão difícil Como esse E essa maturidade Entendeu Então eu acho Que em momentos como esse Cara Só o Espírito Santo Pode conflitar Então por mais que Eu fale alguma coisa Não tem como você Ter uma noção Do sentimento Que ela tem Entendeu Então é Neste momento Igual você falou Aconteceu ontem Algo recente Neste momento É só o Espírito Santo Com o passar do tempo Conforme ela vai Aceitando É isso Porque tem a questão Da rejeição Vai demorar um tempo Para ela aceitar Que isso aconteceu Então por isso que Muitas vezes Exemplo Para ela não entrar Num conflito com Deus O que ela faz Ela traz a culpa Para si Entendeu Então assim Eu creio Exemplo Assim como ela fez um texto Que o Espírito Santo Vai agir E rapidamente Ela se liberta Desse sentimento Cleiton Quando a gente fala De culpa Eu não sei se a gente Vai chegar Em algum momento Nesse tópico Mas o perdão É importante É Como que eu me liberto Desse sentimento De culpa O que eu preciso fazer A única maneira De você Se libertar De um sentimento De culpa Que você carrega É primeiramente Se perdoar Então olha só Você passou quase Uma vida Se acusando Você passou Uma vida Se culpando Você passou Uma vida Trazendo algo Que na realidade Não tem a ver com você A culpa não é sua Primeira coisa Que você precisa fazer É se perdoar O problema É que se perdoar Não é fácil Se perdoar Não é algo simples Perdoar as pessoas Já é difícil Imagine se perdoar Mas esse É o primeiro passo Que você precisa dar Para se libertar Dessa culpa Que durante anos Você trouxe Para a sua vida Como foi você Que trouxe Então você Precisa se perdoar Se você se perdoar Com certeza Sua vida vai mudar Cleiton Você falou disso E eu lembrei De uma história De uma pessoa Que eu conheço Que teve um problema Familiar e tal E aí ela compartilhou Isso comigo O nome dele Era Matheus Não né Não E ela Pelo fato Dessa pessoa Remoer durante Muitos anos Da vida dela Essa relação De frustração Eu falei Isso Do perdão E tipo assim Na cabeça dela Não fazia sentido Não faz Não faz Liberar perdão É muito difícil Para algumas pessoas Você pode falar Quantos episódios Por que você está Sempre falando Do perdão Cleiton Porque o óbvio Precisa ser dito Precisa ser repetido Pode ser De tanto que você escuta Que você está ouvindo O perdão Tem gente que está assistindo O Cleiton Está sempre falando Do perdão Mas eu não preciso Perdoar Cuidado Você só muda O que você identifica Então se você Acha que você Não precisa perdoar Ninguém Você nunca vai se preocupar Com isso Mas de repente Pode ser que você Carregue muitas pessoas Dentro de você Então se perdoar E perdoar as pessoas É fundamental Para ter uma vida Equilibrada Uma vida saudável Emocionalmente E principalmente Para manter um coração Limpo Cleiton Você falou Deixa eu falar Você só fala Calma É que encaixa Perfeitamente No assunto Tá Mateus Vai Deixa eu falar Só dessa vez Quando você falou Sobre Das pessoas Que elas Falam Ah já liberei Perdão uma vez Tipo assim Eu lembrei de uma passagem Na bíblia Que fala Que você tem que perdoar 70 vezes 7 Todo dia Toda hora Você tem que perdoar Mas é aquilo Jesus nos ensina isso Mas Novamente Se você acha Que você não precisa perdoar Você não vai se preocupar Com isso Perdoar Não é fácil Mas é necessário Ô Cleiton Você acredita Que o perdão É claro Que todo mundo Tem dificuldade De perdoar Mas o perdão Vem muito relacionado Ao orgulho Que a pessoa Talvez tenha De não reconhecer Ou não Eu acho Que a falta de perdão Ela tá mais ligada A mágoa E o rancor Que você carrega Entendeu Então exemplo Se você fala Com alguém Que precisa perdoar Ela fala assim Mas eu já perdoei Primeiro estágio é isso Ela fala Não, já perdoei Não carrego Fulano no meu coração Mas se você perdoa Por que ele vem na sua memória Sempre que fala no perdão Primeiro ponto Segundo ponto A pessoa que ela fala Assim Não, eu não consigo Pode ver É muita raiva Que ela tem da pessoa É muita mágoa Isso faz mal Isso prejudica Então Essa questão do perdão Ela tem uma ligação Muito direta Com a mágoa Rancor Coisas ruins Que essa pessoa Deixou entrar Dentro do coração dela E por isso que a Bíblia fala Da importância De você guardar O seu coração Guardar o coração Não é fácil Manter um coração Limpo Não é fácil Até porque a boca Fala que o coração Tá cheio Mas manter esse coração Limpo Não é fácil Por isso que o perdão É necessário Uma vez Que algo entrou No seu coração E que não deveria Estar lá Entendeu Dúvidas É que eu ia falar Que o perdão É tipo algo Que não faz sentido Porque vai contra Tudo aquilo A pessoa te feriu Não faz sentido Você perdoar Logicamente É por isso que eu falo Conhecimento Que perdoar é importante Entendimento Perdoar é importante São duas coisas diferentes Dúvidas Apenas os nossos inscritos Vamos lá A pergunta é do Alex E é interessante Que foi até um ponto Que você falou No início do vídeo Clayton Percebi que não me aceito E estou há muito tempo Numa fase De autoimagem distorcida O que fazer Para mudar a percepção Que tenho de mim mesmo Se aceita Olha só Percebi que não me aceito Estou há muito tempo Com uma autoimagem distorcida Já fez toda a leitura Ele já sabe O que prejudica O que eu devo fazer Se aceitar Ah não consigo Continuo sofrendo Ué Porque assim Uma coisa É Tô com a minha imagem Autoimagem distorcida Não sei o que fazer Não, não Ele já identificou É o que eu falo Você primeiro Para você mudar O que você tem que identificar O primeiro passo É você Identificar Ele identificou O segundo passo Que é o mais difícil Que eu sempre falo É aceitar Ele não aceitou Ele identificou Que ele não se aceita E que isso traz Consequências sérias E ele está preso a isso O se aceitar É muito difícil Então Quando ele aceitar Que olha Eu preciso me aceitar Ele vai para o outro estágio Que é o inconformismo Aí ele vai resolver isso Aí ele vai resolver isso Aí ele vai falar assim Não cara Eu não vou Vou parar com isso Sim eu tenho qualidades Eu tenho habilidades Tem coisas que eu não sei fazer E está tudo bem Fora isso Ele vai continuar sofrendo Porque no caso dele Não dá para falar assim Você não está fazendo a leitura Não Ele já fez a leitura Mas ele não quer resolver Porque Ah como que você sabe Porque ele não quer Se ele quisesse Ele teria resolvido Ah mas não é fácil Claro que não Se fosse fácil Ele também teria feito Mas o quanto ele sai Mais maduro dessa história O quanto ele sai Mais maduro Dessa experiência Quantas pessoas Ele pode ajudar depois Nessa questão De se aceitar Fora isso Vai continuar sofrendo Então meu conselho Para você É se aceite Você não vai ser A pessoa mais perfeita Do mundo Você não vai ser A pessoa mais habilidosa Do mundo Você não vai saber Fazer todas as coisas Mas você é perfeito Para o propósito No qual Deus te criou Você é perfeito Para aquilo que Deus te fez Deus te colocou Dentro de você Um kit propósito Que são habilidades necessárias Para você cumprir O seu propósito Agora Se você não aceitar Que você é perfeito Para o seu propósito Você vai passar uma vida Com uma autoimagem Negativa Destrutiva E que vai impedir você De cumprir o seu propósito Meu conselho Se aceite Muito bom Eu só tenho mais uma dúvida Já É Esse se aceitar Você estava com saudade De gravar isso Eu estava com saudade Eu fiz umas 15 perguntas hoje Eu ia perguntar Se aceitar É se perdoar Também se encaixa Claro Também se encaixa Mas aí já é uma outra linha Que é ferida Mas Se aceitar É aceitar Que você comete erros É aceitar Que você não é a pessoa Mais perfeita do mundo É aceitar Que você peca É aceitar Uma série de coisas negativas Mas principalmente Uma série de coisas positivas Então isso facilita Principalmente aceitar O que você gosta Não é Cleito Com certeza Com certeza Quero te fazer um convite Para você estar conosco Na próxima Imersão Evolution Imersão Evolution São 3 dias É uma experiência de 3 dias Que você passa comigo Um ambiente Parecido com esse Onde eu trago um conteúdo Que você vai aprender São aulas É presencial E lá você tem a oportunidade De perguntar Então olha só A Imersão Evolution É um ambiente Que você precisa estar E por que? Mudança de mentalidade Enxergar a vida De uma maneira diferente Identificar o que te paralisa Ter clareza De onde você realmente Quer chegar Mas o principal A fase atual Que você se encontra Aqui na descrição do vídeo Tem um link Que você vai entrar Você vai colocar os seus dados A nossa equipe Vai entrar em contato com você Vai entender a fase Que você está E aí vai te encaminhar Para o especialista E o especialista Vai te passar Todas as informações E valores Imersão Evolution É um ambiente Que você precisa estar Ainda esse ano Então já verifica Quando é a próxima turma Para você fazer A sua inscrição Pegue esse link Também Compartilhe com o máximo De pessoas Divulgue o nosso canal E por que tem que divulgar O nosso canal? Para a gente chegar A um milhão de inscritos Esse é o nosso objetivo Nós vamos alcançar Esse objetivo Com fé em Deus E também com a sua ajuda Então compartilhe Para que mais pessoas Tenham acesso a esse canal Deus abençoe a todos E até o próximo episódio E até o próximo episódio